1, 2, 1, 2, Peri Filho do justo, de quebrada em fim Furadeira de impacto, marreta, ferramenta de sujeito, homem Pistola de tinta, maquita, eletrodo, cegueta Que merece honra, vai ter honra e faz por hoje Disposição, atitude, controle da mente Ferramentas do sujeito, homem Responsabilidade, palavra, compromisso Conceito de quem tem respeito Mais cinco minutos nem rola Ai de me perder minha hora, são quatro agora Tempo suficiente pra deixar nos trinca a bota Da cá meu cap, que o bonde do sujeito homem passa agora Paradas lotadas, buzo nem se fala Trânsito intenso é só o começo da jornada Na mente aquela lembrança, as palavras dizem um sofredor Mas vale manter tua honra no lugar que for Na caminhada tem pedras que tua marreta quebrou Também tem prêmio aguardando quem suor derramou Palavras deselegantes que meu patrão me falou Não barra a voz do meu menino dizendo Meu pai chegou, final do dia vai ser a mesma vida Que Deus proteja que não tem acidente na vida É semblante cansado, mas com a disposição da vida Ainda agradece ao Senhor por mais um dia Fura, beira de impacto, uma reta Ferramenta de sujeito homem Pistola de tinta, maquita, eletrodo sequenta Quem merece honra vai ter honra e faz por hoje Disposição, atitude, controle da mente Ferramentas de sujeito homem Responsabilidade, palavra, compromisso Conceito de quem tem respeito E tem uns Vamos ver se eu tô errado Sem caráter Fabricação paraguaia de gladiador E tem uns É fato Tenta cá até com faca Não respeita a senhora que nem tem como se defender Cê quer saber o que que falta? Falta disposição e vergonha na cara Falta também saber que cara até de casa Conselho até ensina, mas exemplo arrasta Quando o sujeito quer ele procura e acha Atitude garante o teu futuro, meu parça Saiba também que o crime não garante nada Mas o que é digno, nem que seja aos poucos vai rendendo Porque quando cê corre atrás, as portas vão se abrir Quando cê corre atrás, a vida vai fluir Quando cê corre atrás, as portas vão se abrir Disposição, atitude, controle da mente Ferramentas do sujeito homem Responsabilidade, palavra, compromisso Conceito de quem tem respeito Disposição, atitude, controle da mente Ferramentas do sujeito homem Responsabilidade, palavra, compromisso E aí E aí